Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. A pergunta que eu queria fazer é sobre uma, como é denominada em Sines, uma pequena refinaria que se chama EcoSlops. Esta pequena refinaria tem a sua atividade traduzida na produção de combustível naval a partir de resíduos petrolíferos dos navios de carga, os tais Slops, que é assim que se chama. Obteve a licença ambiental em 2014 e começou a laboração em meados do ano passado, em meados de 2016. Acontece que passados cerca de dois meses da laboração, começaram a surgir as primeiras queixas da incomodidade da laboração desta atividade, provocada por fortes odores de hidrocarbonetos. Isto tem vindo até aos dias de hoje com esta problemática e convém desde já referir aqui o seguinte. Os primeiros, pelo menos dois, bairros residenciais estão junto ao perímetro da unidade Fabril, cerca de 250 metros, o que é incompreensível, uma vez que isto não se trata de uma situação passada, trata-se de uma situação recente, como disse, a licença ambiental foi conseguida em 2014. Era por isso muito importante perceber, apesar de já estar instalada, mas eu acho que é muito importante perceber, porque é que esta localização foi estudada e porque é que ocorreu este problema, ou seja, a localização da fábrica a 250 metros de dois bairros residenciais. E depois é também importante saber se as emissões que estão a ser produzidas cumprem os requisitos da licença ambiental e se foram já determinadas medidas com a finalidade de terminar ou minimizar, no mínimo, a sublionagem das emissões e dos impactos da laboração da ECOSLOPS. Muito obrigada.